Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha, essa agora sobre o percentual que caiu no exame de qualificação da UERJ ontem. Então ele dá um gráfico, no eixo horizontal, nós temos os anos, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. E ele fala, a partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próximo do seguinte percentual, 68, 76, 80, 84. Bom, para ele está interessando de 2014 a 2016, para cá morre, nem interessa. Então, vamos ver qual foi a variação nesse espaço de tempo. Olha só, era 6,7, passou para 11,8, você teve um acréscimo aí de 1, 5,1. Então, 5,1 milhões de pessoas que ficaram o quê? Desempregadas. Ah, esses 5,1 milhões nós vamos ter que comparar com o que tinha em 2014, que era 6,7. E aí você vai ter o percentual de aumento nesse intervalo de tempo. Então vai ficar 51 dividido por 67. Basta efetuar essa divisão, 51 por 67. 0,10 aqui. Tá? 7 vai ser muito. 7 vai ser muito. Ou não? Não, 8 vai ser muito. 7, 7 vezes 7, 49. 42 e 4, 46. Então, 1 aqui, 10 dá 4. 410. 410 dividido por 67 vai dar 6, né? 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 6, 36 e 4, 40. Então, 0,76. 0,76 é o nosso 76, o quê? Sobre 100. Ou seja, o percentual de aumento foi aproximadamente 76%. Então, a opção correta será a letra B. Ok, gente? Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí e vamos em frente. Um abraço, até a próxima.